Eu tenho uma dica que eu vou dar pra você, tá? Pega esse podcast aqui, ou os demais que tem no nosso canal, cria um canal de corte, faz cortes desse podcast, e na descrição, tá? Você coloca o link do produto dela pra você poder vender. Ó, hackezinho legal, tá? Ou se não, você vai, pega os videozinhos pequenos, posta no Instagram, no Reels, deixa o link na primeira página, e também no TikTok. Tem vídeos nossos no TikTok de seguidores aí, com mais de um milhão de views. Então, você pode postar no TikTok parte desse podcast e colocar o link de venda do produto na descrição. O link pra você colocar na descrição, né, do TikTok ou do YouTube, você tem que entrar na plataforma, que o produto seu tá na Iduz, né? Na Iduz. Na Iduz, pedir pra filiar, como é que é o nome lá? Método Priscila Serrano, filiação automática. Só escrever, só escrever, método. Método Priscila Serrano, ou MPS lá já vai aparecer. Você vai lá, pede a filiação, pega o link do produto dela e coloca nos demais vídeos, tá? E pra você que quer comprar o produto dela, quer começar com o marketing digital, o link tá na descrição, a gente vai deixar aí pras pessoas, tá bom? Pra quem quiser aí adquirir o produto da Pri, que é um sucesso aí na internet, né? Pri, qual que é o seu propósito de vida? Meu propósito de vida é... Tem gente que fala muito isso e parece que é meio... Ah, até parece que quer ajudar as pessoas, mas é verdade. O que que acontece? Hoje o meu propósito de vida é ajudar o maior número de pessoas através do meu produto, do meu segmento. Porque hoje o que que as pessoas buscam? Se eu falar pra você assim, Mike, eu tenho um produto pra emagrecer. Nem sempre você vai querer. Mike, eu tenho um produto pra, sei lá, pra cortar grama. Nem sempre você vai querer aprender a cortar grama. Agora, se eu falar pra você, Mike, eu tenho um produto pra te ensinar a ganhar dinheiro. Pode, você pode estar bilionário, você vai querer aprender a ganhar dinheiro. Na hora, na hora. Na hora, quanto mais dinheiro você tem, mais você quer, isso é normal. Todo mundo quer dinheiro. Isso não é errado, sabe? Não é errado você ter dinheiro e querer ganhar dinheiro. Você pode querer pra inúmeras coisas. Por exemplo, meu pai, o sonho dele é ter muito dinheiro porque ele quer montar um orfanato. E cada um tem o seu sonho, a sua vontade. Então, a minha maior vontade é ganhar muito dinheiro, ajudar o maior número de pessoas. E mais, as pessoas falam assim, ah, não é por dinheiro, é com a intenção de ajudar pessoas. Eu acho que precisa, falta uma palavrinha aí nessa frase, sabe? As pessoas falam muito, não é por dinheiro, é pelo número de pessoas que a gente ajuda. Não é só por dinheiro, é também pelo número de pessoas que a gente pode ajudar. Eu não entrei nesse mercado pensando em ajudar pessoas até porque eu não sabia o que eu ia fazer aqui dentro. Eu entrei pra ganhar dinheiro. E desde que eu entrei, a minha principal intenção é ganhar dinheiro. E, em segundo lugar, ajudar o maior número de pessoas a ganharem também. Se eu tenho algo, se eu sei uma estratégia que pode fazer com que eu ganhe dinheiro e que você também, por que eu não vou te ensinar? Por que eu não vou te mostrar? Então, muitas pessoas falam, ah, não é só por, não é dinheiro, é ajudar as pessoas. Não, isso aí é pra mim, é mimimi, né? Desculpa falar assim, mas pra mim isso aí é mimimi. Não é só por dinheiro. Eu não entrei aqui pra ajudar pessoas. Ajudar pessoas é ajudar fora, eu ajudo de outro jeito. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu dava o meu jeito de fazer uma boa ação no mundo. Agora eu entrei pra ganhar dinheiro. Então tá aí, ó. Dicas pra vender muito. Dica pra vender muito. Primeira coisa, tem muitas pessoas que mentem demais. Ah, eu já faturei tanto quando não faturou. eu já isso, eu já aquilo. E inventam muita coisa. Eu nunca precisei mentir pro meu cliente. Eu sempre trabalhei com clareza, com honestidade, com transparência. Tanto com o meu cliente, quanto com influenciadores e qualquer outra pessoa que tivesse relação com o meu nicho. Então, o principal é você ser transparente com o seu cliente, falar a verdade pra ele em tudo. E você entender. Tem muitas pessoas no mercado digital que iniciam e acham que elas têm que ter resultado pra vender. E aí, vocês precisam, em nome de Jesus, quebrar isso da cabeça de vocês. Você não precisa ter resultado pra vender. Eu comecei sem resultado. Mike, você começou tendo resultado quando você começou a empreender na internet, fazer alguma coisa? Você tinha? Nenhum, né? Um dentista, ele começa sem resultado, um médico sem resultado, um professor sem resultado. E tudo que você imaginar de profissão, todo mundo teve seu... Imagina um cirurgião plástico. Ele teve a primeira cirurgia dele. Ele começou sem resultado. Ele começou sem mostrar ali, aquele solicone bonito, que abriu uma plastia bonita. Ele não tinha esse resultado pra mostrar. Ele passou até mostrando o trabalho dele, sendo uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira, com quem chegava a ter ele interessado em contratar o serviço dele. Então, o principal é você quebrar esse bloqueio de que, ah, eu preciso ter resultado pra vender. Você não precisa ter. Você não precisa ter resultado pra vender. Você consegue, sim, fazer muita grana sem ter resultado e, ao longo do tempo, começar a ter resultado e mostrar pras pessoas que você teve resultado através do produto que você vende. Pri, aonde você busca conhecimento, te acho muito foda. Obrigada. E quem foi que falou dá pra ver, não? Ah, tá. Bianca Clara. Bianca Clara. Um beijo, Bianca. Então, eu busco bastante conhecimento lendo. Eu tenho buscado ler livros. Eu acho que, se não me engano, foi você que falou. Não sei se foi num podcast, ou se foi no final de semana que a gente esteve junto. E eu já comecei a aplicar isso, de escutar o livro. Foi você que falou comigo, não foi? É, porque eu sou preguiçosa. Eu não gosto de ler. Aí eu vou lá no áudio ou no YouTube, pego o vídeo inteiro. Tenho cinco horas no vídeo narrado. Coloco na velocidade dois e... Só que eu entendo. É. Eu utilizava muito do... Só escutar, né? Não escutava na velocidade dois ou três ali do YouTube. Mas você falou isso esse final de semana que a gente esteve junto e eu já comecei. Eu peguei um livro lá que eu queria muito olhar e já pesquisei no YouTube e fui ver lá pra poder conseguir ouvir, aprender. Então eu aprendo muito lendo e acompanhando pessoas no mercado. Pessoas que me inspiram, pessoas que são top players, pessoas que se destacaram no mercado. São essas pessoas que eu quero andar, né? Então a gente começa a acompanhar aquelas pessoas e aprender com elas. O Edmar perguntou, Pri, se no começo muitas pessoas falaram pra você que não ia dar certo. Muito boa a pergunta, né? Sim, muitas pessoas. Falam até hoje. Que não ia dar certo? Mesmo dando certo, as pessoas falam que não ia dar. Sempre tem, gente. Isso daí eu costumo dizer que são pessoas frustradas que não dão certo em nada, que não se esforçam, que não se dedicam. Aí ela não tem a capacidade que você tem, a força de vontade que você tem de fazer as coisas acontecerem. Aí ela prefere chegar pra você e falar coisas que vai te desmotivar pra tentar te desmotivar pra que você não faça. E aí elas ficam ali falando, ah, isso não vai dar certo. Você é isso, você é aquilo. Isso aí você não vai conseguir tirar esse dinheiro da plataforma e não sei o quê, não sei o que lá. E no início você fica mesmo com medo. Ah, eu acho que não vai dar. Infelizmente, o ser humano ele tem, ele acaba deixando com que a opinião das pessoas entre na vida delas, sabe? A gente tem esse mau costume, infelizmente. Se a gente não tiver uma mentalidade blindada pra gente, tipo assim, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, a gente acaba deixando com que isso entre e a gente fique mesmo. Eu tenho alunos que chegam pra mim que compram o curso, que compram hoje, mas compra hoje, chega amanhã, ah, eu quero desistir, eu não quero mais fazer não. Eu falo, por quê? Porque minha tia falou que isso não vai funcionar. Eu falo, tá, mas quem é a sua tia? Quantos milhões ela tem? O que ela já fez? Ela já ganhou quanto? O que ela faz da vida? Porque não é possível, a sua tia não sabe nem o que você tá falando, não sabe nem o que você tá fazendo, ela já fez o curso? Ela já fez algum curso de marketing pra ela e ela tá falando que não vai dar certo? Não, ela nunca fez. Você já começou o seu curso? Não, ainda nem compensou o boleto que eu paguei, mas ela falou que não vai dar certo, então eu não quero. Tá entendendo como que as pessoas deixam que a opinião dos outros entre na cabeça delas? Então, infelizmente, a gente tem que ter uma mentalidade blindada pra não deixar isso acontecer. Porque o que mais vai ter e a gente vai dizer que o clima deu certo. Bom, bom. E aí